Mais uma moeba pro bombom. Eu tava querendo fazer, só que eu tô sem tempo de fazê-la. Então eu comprei essa aqui. Goste aí o que ela faz. Tô fazendo muito barulho e barulho. Ah, agora fez, né? Faz. Aqui tá sem ar lá dentro já. Ela peidou. Comprei mais dois panos de chão xadrez, só que agora nessa outra estampa. Tô gostando bastante de sair daquele óbvio do pano de chão branco ou bege. Tapetinho novo pro banheiro. Gostou? Gostou? O tapete todo aberto, ele fica assim. Só que como meu banheiro ali é pequenininho, eu tive que dobrar ele duas vezes ali pra ficar num tamanho legal. Mas mesmo assim ficou bem bonitinho ali. Aí cada hora eu uso ele de um lado, aparecendo uma cor. Né? Tem o vermelho aqui do outro lado, os franjinhos. Cada hora eu vou usar de um lado. Enjoa, troca de lado. Mais uma caneca pra coleção. É mesmo, sabe? É. Essa aqui, aquela figurinha. Eu já vi muito no Pinterest. Bati o olho nela, eu tive que comprar. Depois do café, eu me expresso. Aí tem essas nuvenzinhas, a pessoa puxando numa escadinha aqui, puxando uma linha das nuvens pra descer o café pra caneca. Eu achei muito bonita. De vez em quando aparece no Pinterest a figura. E eu achei lá na Casa do Biscoito, que é uma loja de doce, biscoito, etc, né? Bordices em geral. E vinha essa caneca cheia de doce, cheia de bombons dentro, um brulhadinho pra presente. Mas eu só lembrei de mostrar pra vocês depois. Que eu já tinha aberto. Uma gracinha, né? Tem algumas empresas que mandam imprimir na caneca. Dá um Google aí que você sabe, de repente você... Eu vou deixar o link dessa figurinha que eu tenho na descrição. É só procurar uma empresa que faça, na sua cidade pode ter. E é só mandar fazer. Bombon ganhou esse ônibus aqui, em miniatura nesse micro-ônibus. Pelo que vocês já perceberam, né? Ele adora ônibus, micro-ônibus, caminhão. Aí tá aqui, omg bus, que eu creio que seja, oh my god, bus. Oh meu Deus. Que legal. Ganhou também o Lightning McQueen. Que ele adora, é um dos personagens favoritos dele, dos filmes da Pixar. Não sei se vocês perceberam, mas aqui na roda dele tá escrito Lightyear. E no do desenho também, né? Não é só nesse de brinquedo não. Esse Lightyear aqui é uma referência ao Buzz Lightyear, que é o personagem do Toy Story. Uma história de brinquedo. Muito bonito, né? Eu adorei esse carro. A gente adora uma Queen. Estava eu parada no centro pelo meu marido, passou no almoço vendendo essas balinhas aqui. Uma caixinha por dois reais pra ajudar. Ele faz parte de um grupo que ajuda morador de rua, tenta recolher, né? Pra ajudar, pra dar um... Acho que pra dar um trabalho pra eles. Uma alimentação. Levar pra um abrigo. E aí eu comprei uma caixinha de balinha. Não podia ser outra, né? Já vi aquela de café da mão dele. Eu vou dizer, vai ser essa. Então eu comprei essa daqui. E ele me deu um panfletinho também. Adoro receber esse aqui. Esses panfletinhos. Tá aqui o site onde tem esses panfletos. E vem uma mensagem que com certeza eu vou usar no próximo Rock in Alive and Kicking. Então vem essas balinhas de café que eu adoro. Muito boa. Vou abrir uma. Essa aqui é um pouquinho diferente. Vou experimentar. Essa é nova. Muito boa. Tem várias aqui. Ajudei. Ainda comprei umas balinhas. Ganhei do maridão essa blusinha da TACO. Tem aqui o site deles. Tem aqui o site deles. Tem o Facebook, Twitter, Instagram. Quem quiser dar uma conferida. Deixar os links na descrição. Gostei muito dela. Cheira muito bonita. Em breve. Em algum vlog, algum vídeo que vocês vão me ver com ela. Ou que já viram em algum vlog. Porque eu não vou demorar muito pra usar, não. E deixo. Pra aparecer no final do mês. No favorito. Pra falar melhor. É sempre fácil isso. Atrás ela tem essa. Costura aqui no meio. Que deixou ela bem diferentona. Deixou bem macio. Bem confortável. Tô com a bala de café na boca aqui. Comprei esses batons da VOOT. Esse daqui. Eu já tinha. Eu ganhei um Natal no passado. Esse é com. 79. É meio que um lilászinho. Um nude, né? Um pouquinho só gasto. Porque eu não uso tanto assim essa cor. Eu comprei. Um vermelho. Número 34. Ele é quase um vinho. É bem bonito. Eu tinha visto também o número 01. Mas eu achei ele muito vermelho. Muito bonito demais. Esse aqui também é bastante, né? É bem forte. Mas é mais pra um tom de serídeo que eu gosto mais. Comprei também essa cor aqui. Que já é um tom meio cobre. Esse é o 05. Já é uma cor que eu nem uso tanto. Mas eu gostei muito. E comprei esses dois tons de rosa. Esse mais pink. Número 42. E um rosa mais discretinho. Que tá mais pra um rosa antigo, né? Que a gente costuma falar. Esse é o 66. Eu comprei todos na droga raia. Que foi a farmácia que eu achei o valor mais barato. Mais legal. Fui 14,50. Aí, aos poucos, eu vou mostrando pra vocês. Como é que fica em mim. Porque batom é o seguinte. Batom é uma coisa meio relativa. Em cada pessoa, né? Fica de uma cor. A cor varia um pouco, né? Fica um pouquinho diferente. Então, só experimentando pra saber. Mas eu gosto muito dessas cores. Esse vermelho, assim, mais cereja. Esses dois tons de rosa. Um rosa mais pink. E um rosa mais... Mais basiquinho pro dia a dia. Esse cobrezinho aqui. É uma cor diferente que eu não tenho o costume de usar. Eu tenho mais o costume de usar aquelas ali. E esse aqui que eu ganhei também. Não uso tanto. Mas eu gosto de ter um helazinho nude. Pra usar. São os batons que eu costumo usar mais. Se eu comprar esses todos. Eu acho até muito, né? Mas... Porque os meus acabaram a validade deles tradindo. Aí eu tinha que comprar uns novos. Eu não posso ficar sem batom. O primeiro vai ser o 24, que é esse vermelho aqui. Bem bonito. Eu curto mais esses tons de vinho. Do que aquele vermelhão mesmo. Não muito chocante. E não muito escuro também. E esse ficou bem legal. Escolhi um rosa também. Esse daqui. Que é o 40... 42. Um rosa mais escuro. Não é muito escuro. Tentei achar um pink. Um pouco sóbrio. Não é nem tão pink. E esse foi o que eu achei. 42. Ficou bem legal. Comprei esse também, meio cobre, esse é o 05, estou focado, é o 05. Um tomzinho de cobre, nunca fui muito fã, mas eu experimentei ele e gostei muito. Esse aqui é uma cor que eu já tinha, esse meio lilás, a cor dele é a 79. Esse eu ganhei de Natal no ano passado, tá durando bastante, tanto que a embalagem dele é diferente da dos outros. Eu gosto muito dele, é um lilásinho, mais ou menos meio nude, muito bom. O último, desengulhei um algodão, limpando ele, é esse rosa, meio rosado, meio cor de boca. O número dele é o 66. Ele fica bem basiquinho, eu gosto dele mais, é o que vocês mais não vão ver usando, que é o que eu mais gosto. Que eu uso mais pra sair, assim, no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado desse favorito do mês, né, terminando com meus marotões. Então, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho pra saber sempre que tem vídeo novo. Não esquece de avisar pra galera, compartilhar com a galera o canal aqui, porque tem bastante vídeo diferente. Com certeza, de algum conteúdo, eles vão gostar. Tanto minhas redes sociais quanto minhas contatos estão aqui embaixo na descrição. Deixa um comentário, diz o que você achou. Em caso de dúvida ou sugestão, comente. Por aí é só, aberto.